Bom, então vamos pra frente agora. Eu vou mostrar um pouquinho pra vocês sobre relacionamento, tá certo? Então, relacionamento em ER, como é que ele funciona? Bom, a gente vai entender que o relacionamento é uma associação entre entidades, né? Então vai ser um atributo de uma entidade que se refere a outra entidade, tudo bem? E no caso do relacionamento, a gente tem que pensar num conceito que a gente chama de cardinalidade. E o que que vem a ser isso? Não é? Você imagina que um cara, ele pode ser, uma entidade que tá de um lado, ela pode se relacionar com várias outras entidades do outro lado. E existe um conjunto intermediário que faz esse tipo de conexão. E a esse conjunto intermediário a gente chama conjunto de relações, que são feitas as relações. Então, note que aí eu tenho esse losango que representa o relacionamento, ou o conjunto de relacionamento, tá certo? Ele recebe um nome e ele liga as duas entidades, que são os tipos de entidades, tá certo? Existe um relacionamento, imagina que existe uma entidade chamada categoria, que representa categorias de filmes. Eu posso dizer que um livro, ele pertence a uma categoria, isso é um relacionamento, tá certo? Mas eu também poderia imaginar que uma categoria é subordinada a outra categoria, tá certo? E nesse caso eu tenho o que a gente chama de um auto-relacionamento. O que é um auto-relacionamento? É quando a categoria, por exemplo, pode ser subordinada a ela mesma. Então eu relaciono ela com ela mesma. Tudo bem? Todo mundo entendeu isso? Eu posso definir papéis. Por exemplo, num relacionamento escreve, e até porque esse relacionamento ele não é direcionado. Não é como no ML, eu não tenho direção do relacionamento. Então, às vezes, colocar papéis ajudam a interpretar o relacionamento. Por exemplo, a pessoa escreve livro, não é? Em que direção vai esse relacionamento? Eu não defino isso em entidade relacionada, tá? Mas eu posso dizer que numa ação de escrever o livro, a pessoa é o autor e o livro é a obra, por exemplo. Isso também serve quando eu faço um auto-relacionamento. Por exemplo, se uma categoria é subordinada a outra categoria, eu posso dizer que de um lado eu tenho a subcategoria, do outro eu tenho a supercategoria. Como é que é um relacionamento em orientação ao objeto? Então, o relacionamento em orientação ao objeto é uma associação entre dois objetos. Tá certo? Por exemplo, pessoa escreve livro. Na verdade, ele é entendido como um atributo que um objeto vai ter para apontar para outro, para se referir a outra classe. Tá certo? Em um ML, eu posso representar um relacionamento colocando um traço entre as duas classes. E eu vou dar um nome para esse relacionamento. Por exemplo, pessoa escreve livro ou livro pertence à categoria. No caso do ML, que é diferente do entidade de relacionamento, eu posso dar um direcionamento ao relacionamento. Então, quando eu digo que livro pertence a uma categoria, eu digo que a direção vai de livro para a categoria. A ordem de pertencimento. Eu posso ter autorrelacionamento em um ML também, fazendo uma ligação com ele mesmo. Por exemplo, categoria subordinada a uma outra categoria. E eu posso ter papéis em um ML tal como eu tenho entidade de relacionamento. Só que em um ML, eu vou usar o sinal de mais, antes da palavra, quando eu colocar os papéis em cada um dos lados. No entidade de relacionamento, existe o que a gente chama de grau de relacionamento. Tá certo? E isso é uma coisa muito importante e eu quero que vocês prestem atenção. Porque isso gera muita confusão entre as pessoas. Tá certo? O que vem a ser o grau de relacionamento? É o número de entidades que participam do relacionamento. Tá certo? Então, olha só. Livro pertence à categoria. Tá certo? Eu posso fazer... Imagine um relacionamento binário. Certo? Então, eu tenho um relacionamento entre o livro e a categoria. Tá certo? Mas eu posso ter um relacionamento ternário. Isso não existe em um ML. Não tem um equivalente. Tá certo? O que é um relacionamento ternário? É um relacionamento que eu crio entre três tipos de entidades. Então, por exemplo, um processo de distribuição pode ter uma cidade, um livro e um distribuidor. Tá certo? Os três pertencem a esse relacionamento. Tudo bem? É como se eu tivesse três relacionamentos assim, representados numa tacada só. Tá certo? Só que, na verdade, vocês vão ver depois, isso aí deveria ser distribuição com D. que quando eu faço três relacionamentos isolados, eu tenho um problema que eu não consigo saber que esses três relacionamentos, que são três coisas, eles se referem à mesma coisa, que é um ato de distribuição. Então, se eu quisesse de alguma forma representar isso, eu teria que imaginar que existe uma entidade ali no meio, faltou um D ali, porque eu usei um teclado que não tinha D, que é o do outro computador, né? Mas é como se eu tivesse uma entidade aqui no meio, certo? Chamada distribuição, que representa esses caretas, esses três relacionamentos aí. Tá certo? Então, essa é uma forma de pensar isso como seria um equivalente, por exemplo, a um ML. Eu teria que ter um cara ali no meio, mas note que isso fica bem mais prolixo do que você representar um relacionamento que acontece simultaneamente entre três entidades. Todo mundo entendeu isso? Bom, eu não sei o que é isso aqui. Aí existe a noção de cardinalidade. O que é a noção de cardinalidade? São restrições que limitam a possibilidade de combinações de entidades em relacionamentos. Então, é o seguinte. Quando eu combino duas entidades, eu posso dizer assim. Quando eu me relaciono com entidades do outro lado, eu tenho um certo limite em fazer isso. E isso é a minha cardinalidade. Existe a cardinalidade máxima e a cardinalidade mínima. Então, eu quero que vocês prestem muita atenção, porque eu vou mostrar dois conceitos. A razão de cardinalidade, por exemplo, é um deles. E nesses dois conceitos, desses dois eu vou só adotar um, mas eles causam muita confusão. Eu tenho que mostrar os dois, porque tem autores que usam um, tem autores que usam o outro. Eu preferia só mostrar um deles. Só que tem autores que usam um. Então, eu só vou mostrar. A razão de cardinalidade, o que que é? A razão é como se fosse uma proporção de cardinalidade entre duas entidades, ou tipos de entidades. Tá certo? E ele vai expressar quanto as entidades participam de uma coisa de 1 a N. Então, é assim, olha. Imagine esse relacionamento aí. Uma pessoa pode escrever vários livros. E um livro pode ser escrito por várias pessoas. Então, essa razão é uma razão que a gente chama de N para N. Note que uma razão de N para N vai fazer com que eu consiga... Então, ela vai ser representada desse jeito, né? Tem o losango no meio e tem N para N. Não é isso? Então, o que que vai acontecer numa razão de N para N, né? É que o cara da esquerda vai poder se ligar a mais de um cara da direita. Então, ele vai ter mais de uma unidade nesse conjunto de relacionamento. E o cara da direita vai poder se ligar a mais de um da esquerda. Então, ele também vai ter mais de uma conexão com o conjunto de relacionamento. Isso é uma razão de N para N. Tá? A razão de N para N, ela é lida no lado oposto. O que que é o lado oposto? Por exemplo, uma prateleira pode ter vários livros, porém cada livro só pertence a uma prateleira. Significa que a ligação do livro é somente uma. Ele só tem uma ligação com o conjunto de relacionamento. Enquanto que a prateleira tem várias. A razão, ela é sempre lida ao contrário. Então, é assim, olha. O lado esquerdo. Uma prateleira pode ter N livros. Você ganha um outro lado. Certo? Porque é uma proporção. Então, uma prateleira, a proporção, não tem N livros. Porém, cada livro só está em uma prateleira. Aí você joga um do outro lado, no lado oposto. Todo mundo entendeu o que que é uma razão? Então, a notação é sempre uma proporção na participação. Então, aí eu digo, cada livro, que é o quem está no lado oposto, está associado a no máximo uma estante. Do outro lado eu digo, cada estante, que é o do lado oposto, pode ter N livros. Tá certo? O relacionamento pode ser, você pode usar essa razão também no auto-relacionamento, como esse aí. E aí é importante você ter os papéis. Certo? Você pode ter um relacionamento de um para um. Uma pessoa ocupa um armário e um armário ocupado por uma pessoa. E você pode ter cardinalidade quando você tem relacionamento ternário. Tá certo? E isso é uma coisa que, às vezes, é difícil de trabalhar. E a gente vai ter que trabalhar em exercício com isso. É difícil de compreender. Mas, basicamente, a ideia é que você vai pensar quanto aquele cara tem de conexão com o relacionamento de distribuição. Tá certo? Então, basicamente, você tem que pensar nessa proporção. Tá certo? Que é o seguinte. Presta atenção como é lindo isso aí. Tá certo? Existe uma ação que é a distribuição. Certo? Tudo bem? Um distribuidor, que é o cara que está lá na esquerda, pode distribuir para N cidades e N livros. Porque você está lendo o lado oposto. Tudo bem? Um distribuidor pode distribuir para N cidades e N livros. Ok? Ok. Bom. Porém, a combinação entre cidades e N livros, que é um ato de distribuição, só pode ser feita por um distribuidor. Então, eu não posso ter o mesmo livro sendo entregue para a mesma cidade por mais de um distribuidor. A junção desses dois só é feita por um cara. Vocês estão vendo? É difícil de pensar nisso. Tá certo? Por exemplo, você pode perguntar assim. Você vai sempre vendo... Vocês conseguiram entender isso ou não? Você vai sempre pegando o par e olhando o lado oposto. Tá certo? Por exemplo, um livro pode ser distribuído pelo mesmo distribuidor para mais de uma cidade? Pode. Se você pegar livro e distribuidor, você pode distribuir para N cidades. Tá certo? Tudo bem? Uma cidade pode receber do mesmo distribuidor mais de um livro? Então, você pega cidade e distribuidor e olha para o lado oposto. N livros. Vocês entenderam isso ou não? Entenderam? Eu acho que vocês estão olhando para mim como quem diz. Eu estou entendendo mais nada. Eu quero ir embora. Deixa eu ver se eu consigo quebrar essa figura para mostrar para vocês o que eu estou falando. Eu não consigo. É uma pena. Mas vocês conseguirem entender como é a chave de leitura? Vocês sempre vão pegar o par e olhar o lado oposto. Uma cidade e um livro pode ser distribuída por mais de um distribuidor? Não. É só um. Então, você pega o par e olha o lado oposto. Pega o par e olha o lado oposto. Certo? Agora, existe uma outra forma de representar a mesma coisa que se chama restrição de participação na relação. E isso é exatamente o inverso do outro. Eu só vou mostrar por uma questão de que alguns autores usam ela e pode confundir vocês, mas a gente não vai usar ela em sala de aula. Então, a restrição de participação indica quanto aquela entidade pode participar na relação. Ela é exatamente o contrário da outra. É exatamente o contrário. Certo? Então, é assim. Olha. Uma estante pode ter vários livros. Certo? Como uma estante pode ter vários livros, ela pode ter várias conexões com guarda. Então, eu tenho N no lado dela. Certo? Um livro só pode participar uma vez da relação guarda, porque ela só pode estar em uma estante. Então, do lado dela só tem um. Ela é exatamente o inverso da razão. Todo mundo entendeu isso? Que ela é o inverso? Isso é exatamente o inverso. No caso da restrição, você tem o mínimo e o máximo. E você consegue saber se você está usando razão ou restrição, porque razão não se usa o mínimo. Só se usa o máximo, geralmente. Está certo? Quando você tem um parêntese e você tem mínimo e máximo, você está tendo uma restrição de participação. Que é representada ao contrário e você usa o mínimo e o máximo. O mínimo é para dizer se ela é obrigatória ou não. Ah, no mínimo zero. Quer dizer que é opcional. Certo? Uma estante não precisa guardar nenhum livro. Mínimo um significa que é obrigatório. Todo livro tem que estar em uma prateleira. Então, olhem só aqui, como eu estou mostrando. É exatamente o contrário. Está vendo? Uma estante guarda... A de cima é razão e a de baixo é restrição. Uma é exatamente o contrário da outra. Entenderam? Aí você tem o mínimo e o máximo. Quando é opcional e quando é obrigatório. Não é? A participação total é quando ela é obrigatória e o mínimo é um. A participação parcial é opcional e o mínimo é zero. A gente está vendo um monte de coisa ao mesmo tempo, mas a gente vai ter possibilidade de praticar isso. Está certo, gente? O ML tem essa coisa da cardinalidade? Tem também. Na cardinalidade, o ML é representado pelo asterisco. É o N. O N é o asterisco. Ele é exatamente igual à razão de participação. que é no inverso. Você lê ao inverso. Uma pessoa... Uma estante guarda vários livros. Então, você põe o asterisco no lado inverso. E cada livro só está numa estante. Você bota um no lado inverso. Está certo? Por isso, no modelo entidade de relacionamento, a gente só vai usar razão. Porque vai ficar igualzinho ao ML. Você sempre representa no lado oposto. A gente não vai usar em sala de aula a restrição. Tudo bem? Mas no ML, mesmo sendo razão, você pode representar o mínimo. No ML, pode representar o mínimo. Tudo bem? Aí você bota o mínimo, reticências, o máximo. Antes de fazer o exercício, deixa eu só falar de umas coisas a mais aqui. Deixa eu ver. Eu acho que está em pouca coisa para terminar. Tá. Não, não. É porque eu não vou mostrar a parte de herança. Eu não vou mostrar a parte de herança. Mas eu queria mostrar só essa parte de agregação. Porque ela faz parte do relacionamento também. No ML, tem tipos especiais de relacionamento. E um deles é o da agregação. Tá certo? E o que é um relacionamento de agregação? A agregação é... Mostra a relação entre dois caras. Tá certo? E nessa relação, você vai dizer se a relação é uma entidade agrega a outra. Então, nem toda entidade, nem todo relacionamento vai virar agregação. Uma entidade conceitualmente engloba, agrega a outra. Você só vai usar nesse caso. Tá certo? Numa agregação, você pode dizer, por exemplo, que uma estante guarda um livro. Tá certo? O losângulo, quando ele é branco, quer dizer que ele não é exclusivo. O que que significa não ser exclusivo? Não ser exclusivo significa que aquele item poderia, por exemplo, ir pra uma outra entidade. Ou um livro poderia ir pra uma outra prateleira. E você não desfaz o item maior que a estante. Então, apesar de um agregar o outro, eles são independentes. Eles existem de forma independente. Quando você usa o losângulo preto, existe uma relação existencial, de exclusividade. O que que significa isso? Um livro pertence ao capítulo. Um capítulo pertence a um livro. Aquele livro existe porque ele é composto de vários capítulos. Eu não posso tirar o capítulo e aquele livro continuar existindo. Eu não posso pegar esse capítulo e mover pra um outro livro. Então, a relação entre eles é existencial. Um é composto, é feito do outro. Não dá pra eu pegar a parte e mover pra outro lugar. Todo mundo entendeu? Bom, então a gente vai ficar nesse ponto aqui. Tá certo? E eu vou voltar pra um exercício. Eu quero que vocês façam o exercício agora. Esse exercício aqui. Tá certo? Que é o mesmo exercício que vocês fizeram. Só que agora eu quero que vocês acrescentem um relacionamento. Certo? Que é essa parte aqui, dois. Eu quero que vocês façam o relacionamento. E quem for terminando o exercício já pode ir pro laboratório. Tá certo? Beleza? Então vocês vão conseguir essas informações para construir o relacionamento. E aí E aí E aí Obrigado.